E aqui nessa noite de festa, nessa noite de encontro, de confraternização de todos os que vão viajar aqui com a JMC Turismo. Não importa o destino, uns vão para um cruzeiro de um transatlântico, outros estão indo para Cuba e o querido amigo Reinaldo Loçardo vai aqui para Maragogi, no Sergipe, conhecer um dos mais belos recantos. Você conhece o Nordeste, Reinaldo? Não. Primeira vez que vai pra lá? Primeira vez. Qual a tua expectativa? Por que você optou por ir para o Nordeste? Falaram muito bem e lá é um lugar muito bonito e vou para conhecer. Você com certeza, eu posso falar porque conheço, morei lá, antes de me mudar para Bragança, morei em Sergipe. Você vai encontrar recantos fantásticos e maravilhosos, lugares de sonho, lugares que você vai estar olhando e falar Ah, meu Deus, eu não imaginava que tanta beleza a natureza pudesse nos oferecer. Lá você vai encontrar, inclusive, praias totalmente virgens, totalmente intocáveis, como era o Brasil na época do descobrimento há 500 anos atrás. E o que você espera dessa viagem como realização pessoal? O que você espera trazer na bagagem? Muitas lembranças. Adoro viajar. E isso é um prazer que eu tenho de viajar. É sempre muito bom estar por aí afora. Verdade. E sempre viajando com a JMC Turismo. Sempre com a JMC. São amigos há muito tempo e... A melhor companhia de viagem, indiscutivelmente, começa aqui, né? Com certeza. Então, há exemplo do amigo Reinaldo, da Vera, do Zé Campos, do Vander e da Regina, de tantos outros que aqui se encontram nesta noite pra se confraternizarem, se conhecerem e seguir destinos opostos ou únicos. Não importa. Pelo Brasil, pela Europa, pelo mundo afora, onde quer que você vá, Grupo JMC Turismo. Há 13 anos realizando sonhos, há 13 anos abrindo as portas do mundo pra você. Reinaldo Lançado. Tchau. Tchau. Tchau.